Yubi, 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 Júlio, Júlio no Youtube Oi pessoal, vocês não sabem de uma novidade, o Júlio vai voltar Ele tem muita história pra contar E vocês não podem perder, eu também vou estar assistindo É super legal, hoje eu também estou acompanhando E amanhã também pode estar lá no Youtube Beijo, tchau Ai Malu, Malu que fofura, Malu Muito, muito, muito obrigado querida Olha só pessoal, se a Malu não vai perder, vocês também não vão, não é? Youtube.com barra canal do Júlio oficial Se inscreva agora, compartilhe, espalhe pra todo mundo Vídeos novos toda semana